Bom dia, meus amigos. Maurício Menezes. Estamos aqui nesse 15 de janeiro de 2024. Pois é, já estamos há 24 anos aí no terceiro milênio. É incrível. Vocês sabem que eu estou sempre na rede, né? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Eu adoro isso, até porque eu sou técnico em eletrônica, sou engenheiro eletrônico, engenheiro de telecomunicações. Então, todo esse mundo virtual que depende da eletrônica, eu sou fascinado e participo mesmo. Então, eu fiz uma postagem, há uns três dias atrás, sobre o Pinheiro, o Zagueirão Central do Fluminense, da década de 60 até 70, início de 70, até 60. E o Pinheiro, ele era um zagueiro central do Fluminense, até foi meu técnico lá, quando eu fui de juvenil do Fluminense. E o Pinheiro tinha uma característica, ele chegava e batia pênalti com uma força tremenda, era um canhão, dava um chute muito forte. E nessa reportagem que ele fez, foi até uma entrevista de um amigo tricolor que fez com ele, que eu publiquei, ele dizia que ele batia pênalti direcionado, tirando do goleiro para o lado e forte. Aí um amigo tricolor fez um comentário, né? E eu falei, é, realmente, só que ele esqueceu de dizer que ele também, muitas das vezes, ele dava um canhão em cima do goleiro. O goleiro nem tinha tempo de reagir. Aí um amigo comentou, é, realmente, os goleiros se escondiam dele. Aí eu falei, é, realmente, naquela época, o que acontecia? Atualmente, o que acontece? Os batedores ficam dando totózinho, jogadinha, paradinha, toquezinho, devagarzinho, coisa e tal, como os maricas e maricônias. E os goleiros pulam antes do batedor bater. Assim, está tudo errado, né? Aí, esse comentário que eu fiz de marica e maricônias, é, viadinho, viadinho mesmo, aquela coisinha, ah, meu Deus do céu, eu vou pular antes, ah, não quero receber essa bola, ah, estou com medo, coisa e tal, ah, vou chutar devagarzinho, que eu não sei chutar forte. E também pode ser marica, maricônias de covarde, porra, ah, não tenho coragem de chegar aqui e dar um canhão em cima do goleiro, eu vou dar um toque para o lado e coisa e tal. Fiz comentário de maricas e maricônias. Maricônias, aí passou algumas horas, eu recebi uma notícia do Facebook que a minha postagem, meu comentário de ódio foi retirado, não foi publicado e que eu apelasse. Aí eu apelei, fui lá, fiz apelação, olha, só brincadeira, isso aí é comentário de futebol, isso assim, aí me responderam que não, não aceitaram a minha apelação porque eu fiz um comentário de ódio na internet. Como é que está a coisa? Como é que isso tudo começou, gente? Isso tudo começou, eu fiquei cinco anos vestido de policial, rodando o Brasil inteiro, numa praça do povo, dando pancada na corrupção. Zero ódio, um milhão de indignação. Então começaram a colocar a palavra ódio em todas as pessoas que lutavam contra alguma coisa decente. Ah, você está com ódio. Ah, você está com ódio do político tal, você está com ódio do presidente tal, você está com ódio do ódio da pessoa tal. Olha, indignação. E o povo brasileiro tem que se indignar para mudar esse estado de coisa. Então agora um comentário que eu fiz do Marique Maricone, porque dá totózinho, não dá um canhão em cima do goleiro. O Facebook cortou o meu comentário, dentro do que eu fiz do comentário de ódio. É isso aí, a perda da liberdade, cara. Se você perde a liberdade, você perde a tua vida. Eu passei a pandemia inteira dando pancada, falando no quanto isso tudo era uma grande farsa, papapá, pediria. Me tiraram muitos comentários meus do Arma, nunca me bloquearam integralmente. Eu sempre faço meu comentário com muito embasamento. Agora está aí a verdade. Então, cuidado, hein? Cuidado com o que você fala na rede, que está difícil de conviver nesse mundo atual. É muita palhaçada.